Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 hábitos que destroem a sua autoestima. Vamos refletir juntos? Há algum tempo atrás eu gravei um vídeo, na realidade dois vídeos, sobre algumas dicas para a gente ser pessoas mais positivas. Na realidade foram 20 dicas, 10 em um vídeo e 10 em outro. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 hábitos que prejudicam a nossa autoestima muitíssimo e, consequentemente, prejudicam o nosso desenvolvimento pessoal. Vou tentar fazer o vídeo bem rapidinho dessa vez. Primeiro hábito é se comparar com os outros. Existem duas dimensões do comparar-se. Existe a dimensão destrutiva e outra benéfica, mas geralmente a gente vai pelo lado da destrutiva, que é olhar para a vida dos outros, ver que o outro tem mais, sem considerar as batalhas do outro, a jornada do outro, as lutas do outro. Mas é ver que o outro tem mais do que a gente, geralmente bens materiais, e se colocar para baixo, se desprezar, por assim dizer. Existe a outra dimensão, que é olhar para a vida do outro, para tudo que o outro conquistou, seja intelectualmente ou de bens materiais, e tê-lo como inspiração. Por esse lado, sim, é positivo, mas geralmente a gente se compara e se coloca para baixo. Então, a ideia é que a gente possa eliminar esse hábito de se comparar com o outro. Já que a gente não pode controlar se essa comparação vai ser positiva ou negativa, muitas vezes a gente não tem ferramentas suficientes para isso, vamos eliminar. Segundo hábito é ter uma mentalidade negativa. E o que eu quero dizer com isso? É a gente pensar que tudo de ruim acontece comigo. Sempre vai dar errado. Você já acorda de manhã e você já sente, esse dia vai ser péssimo. Bem, eu posso te dizer que a probabilidade do seu dia ser péssimo é muito grande. A probabilidade dos seus projetos não darem certo também será muito grande. Porque se você já chega com essa mentalidade negativa, você já está sabotando os seus planos. A vida já é cheia de desafios e desafios complexos quando a gente tem uma mentalidade positiva e hábitos positivos. Imagina quando a gente é uma pessoa negativa, que sempre está para baixo, que sempre está reclamando, sempre está pensando que tudo é difícil. Junto com esse segundo hábito já vem o terceiro. O terceiro hábito que destrói a nossa autoestima, se fazer de vítima. Existem pessoas que em algum momento da vida se fazem de vítimas sem pensar. Por outro lado, existem aquelas que já transformaram em um hábito e se aproveitam disso. Sabe aquelas pessoas que buscam conquistar as coisas não por seu próprio mérito, mas pela pena que os outros têm delas? É sobre esse tipo de pessoa que eu estou dizendo. Pode ser você, pode ser eu, e a gente tem que lutar contra isso. Quando a gente já tem o hábito de se fazer de vítima, de se fazer de coitadinho, e já pensando que a gente vai ganhar algum tipo de benefício com isso, que o outro vai empatizar, se compadecer da sua situação, é porque a gente já está num nível muito baixo emocionalmente e mentalmente. Porque a gente já está acreditando que a gente não é capaz. Isso é péssimo. A gente tem que tratar de destruir esse hábito, tirar esse hábito negativo, esse vício de se fazer de vítima, e no lugar colocar uma virtude. No caso, ter fortaleza, valentia de lutar, mesmo com dificuldades, mesmo com grandes desafios, e superar isso. Não esperar pena dos outros para você conquistar alguma coisa, porque você não nasceu para ter migalhas, você nasceu para ter tudo. Só que grande parte das coisas que você conquista na vida depende de você. Certo? Existe uma dimensão que a gente não controla, mas o que está aqui a gente pode controlar. E junto com esse de se fazer de vítima, o quarto hábito tem relação com se exigir demais. Muitas vezes a gente não atua de acordo com a realidade. Parece que a gente está num mundo das maravilhas. E a gente pensa e estipula metas muito mais altas do que a gente pode, na nossa realidade agora, chegar a cumprir. E o que acontece? A gente não consegue. E a gente faz o quê? Se sente mal. E entra nesse looping do vitimismo, do se fazer de coitadinho. Não deu certo. Porque você não está atuando de acordo com a realidade, com a verdade, como a gente já falou em outras oportunidades. Pense em metas concretas, em metas alcançáveis. E passo a passo você vai conquistando. Não sei se você é um empresário, se você vende roupas, se você vende carros e estipula uma meta de vou vender dois carros por mês, em vez de vou vender 20 carros e vai demorar e você talvez não consiga vender 20 carros. Mas não tem problema nenhum não vender 20 carros. Você tem que começar vendendo um, depois dois, depois três. Pensa de acordo com a realidade, que você não vai se frustrar. Então, pense em metas alcançáveis. E passo a passo você vai alcançando. E por fim, o quinto hábito que contribui muito para destruir sua autoestima é você se desqualificar. Ah, eu não mereço esse salário que eu tenho. Ah, eu não sou tão bom assim. Ah, mas talvez foi sorte. A gente pode entender como a gente se desprezar, se desqualificar. Eu não sou digno de ter o que eu tenho. Eu não mereço passar no concurso. Eu não mereço alcançar um sucesso profissional. Eu não mereço ter uma família feliz. Eu não sou uma pessoa boa. Eu não mereço. Isso é demais para mim. Então, esses cinco hábitos, existem muitos outros, claro. Contribuem para destruir a sua autoestima e, consequentemente, contribuem para atrapalhar esse nosso processo de crescimento pessoal. Então, vamos se policiar. Vamos continuar olhando ao espelho todos os dias, como o trabalho de formiguinha, aos pouquinhos, tratando de eliminar esses hábitos negativos de nossas vidas e tratando de levar uma vida mais leve, de entender que cada um de nós está em seu caminho e que os desafios na vida sempre vão existir, que a vida não é feita só de alegria, que vão ter dias tristes, mas que a gente tem que lutar com valentia, dia após dia, tratando de fazer a nossa parte. E um dia a recompensa vai vir. E se não vier a recompensa, se você está falando sobre bens materiais, não tem problema nenhum. A gente vai crescendo. Porque a gente sempre vai avançando, quando a gente quer fazer o bem, quer trabalhar de maneira honesta e conquistar o nosso espaço. Lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Te deixo um grande abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau. Tchau.